O nosso ritmo é esse aqui ó Alô, alô, poderia falar com o DJ GK Beat Aí, tipo eletrofunk, tá ligado? Mas esse é o GK Beat, caralho, só lança é braba 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 Eu vou casar com automotivo, vou viver solto na rua Sem hora pra voltar, sem dever pra filha da puta Vivendo intensamente porque eu sei que a vida é curta Amanhã pode ser tarde, então mulher balança a bunda Balança, balança a bunda Balança, balança a bunda Balança, balança a bunda Balança, balança a bunda Casado eu não fico, casado eu não fico Suas amigas me chamando pra curtir o automotivo Flexona a bunda, vai descendo até o chão Flexona a bunda, vai descendo até o chão Flexona a bunda, vai descendo até o chão Com sarrando gostoso Esse bundão Com sarrando gostoso Esse bundão O nosso ritmo é esse aqui Alô, alô Poderia falar com o DJ GK Beat Aí, tipo eletrofunk, tá ligado? Mas esse é o GK Beat Caralho, só lança é braba 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 Braba